Música Para, para tudo, é isso mesmo que você viu Uma loira de vestidinho de tule Com detalhes e bordas de que De se rei pra completar esse look Sendo que o vestidinho é o que? Frente única, bebê E temos detalhes Incríveis por baixo Onde? Aquilo sapato Aquele salto Aquela bota vermelha Isso mesmo, então, bebê, fica até o final Porque eu já já vou desfilar e mostrar Tudinho esse look pra você Mas deixa eu me apresentar rapidinho Eu me chamo Jaqueline, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Prazer enorme ter você aqui no meu canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal Por quê? Porque se inscrever é de graça Não tem mistério, não tem problema É simples, não tem Por que não se inscrever, né? Fala sério Ah, bebê, vai Se inscreva no canal Deixe seu like Ativa as notificações Até que vai ser legal E agora você vai aqui na descrição E mostra mais um estatuto sobre o Mi Jaque Tudo que você quer saber Tem curiosidade de tudinho Tá lá e eu tô te esperando Porque agora, vamos falar dessa peça? Bom, gente, é um vestidinho Tá? De tule Como vocês já perceberam Tule é aquele vestidinho levezinho, né? Vestidinho que vocês estão vendo Com uma leve, né? Sutiliza, transparência E esse aqui, ó É um vestido que eu acho muito bonito Esse metal Porque o quê? É o cirrê, tá? Mais metalizado E é muito bonito Tem um cetim também Porque na parte de trás do vestido Aqui, ó Onde tem umas amarraçõezinhas Tem cetim e uma fitinha, tá? E eu estou completando Com uma bota de cano alto Acho que eu não consegui mostrar aqui O altinho, ó De cano alto Olha só Tudo brilhoso E saltão Perfeito Porque agora eu vou desfilar E mostrar pra vocês Esse conjunto Incrível Gente, lindo demais Vamos ver? Com uma bota de cano alto E aí Eu vou desfilar Eu vou desfilar E aí Eu vou desfilar Inscreva-se I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please you're all too loud You don't speak quietly, opinions violently Thrown across every surface It makes me nervous It's the world honestly burning That's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds and put the work in We got some work, man E aí, bebê, o que achou? Ah, fala sério Tá lindo esse vestido, não tá? Que cor incrível, né? Como o vermelho realça Dá um destaque apaixonante e encantador Vamos lá, né? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, bebê De deixar seu like, ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo E aqui na descrição Tá tudo sobre o mijaque E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, hein? Eu tô te esperando Um ano, um beijo e até o próximo vídeo Tchau